Nos últimos quatro anos, o curso de Direito da PUC tem promovido o Encontro de Direito e Arte. O Encontro entre Direito e Arte tem como objetivo sensibilizar o aluno, sensibilizar o ser humano à diversidade cultural, à diversidade de formas de vida. Então ele contribui com a formação crítica do cidadão, em especial do jurista, já que estamos aqui numa faculdade de Direito. Cabe bem falar de Direito e Arte, de Direito e Teatro, de Direito e Cinema, porque eles também lidam com situações humanas que todos conhecem e gostam de apreciar. A arte tem a capacidade justamente de despertar esta reaproximação entre o direito e uma sensibilidade social mais elevada. Porque a arte nos permite um olhar mais crítico e mais profundo, fora de uma visão maniqueísta, e também ela é um elemento auxiliar relevante para desenvolver a capacidade crítica do aluno de forma criativa e inovadora. O olhar feminino foi o tema do encontro deste ano. O olhar feminino é um tema extremamente atual. A gente vê que os movimentos feministas, os coletivos feministas, têm dado a tônica, a verdadeira tônica de transformação da PUC. Se há algum movimento político relevante acontecendo na PUC hoje, eu atribuo esse movimento aos coletivos feministas. Por que, infelizmente, em 2017 a gente ainda precisa falar por isso? Porque não é só uma causa brasileira. A gente vê o mundo falando disso. Então, hoje a gente tem uma campanha da ONU sobre os direitos humanos, que se chama HeForShe, exatamente por isso. Para trazer a mulher à tona, para trazer a mulher a esse lugar que ela merece, que é o lugar de igualdade. A gente vê que a gente tem um movimento filosófico de 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 um movimento filosó